Autoridade local, comunidade no Diretor da Escola Básica Ranha da Paz, Rússio Govano Construi Valeta Ia Bebonuk, Área Campo Tuti, Rodila Belemoço, Inundação. Autoridade local, comunidade no Diretor da Escola Básica Ciclo Ranha da Paz, Ratoi Genshanê, Tamba Dadão, Né, Benalihun Ia Campo Tuti, Aldeia 20 Setembro, Suku Bebonuk, Ia Arredores, Escola Básica Ciclo Ranha da Paz, Tamba Valeta, Laiha. Relaciono situasão, parte autoridade local, coordena com a companhia balun, que diquei bedalan, Ia Estrada Kelaran, ato besul in batasi, mas berealidade, B, continuo nalihun, Ia Arre Fere. Tamba, Diretor da Escola Básica Ciclo Ranha da Paz, no autoridade local, no comunidade, que suministro obras públicas, ato construi urgente valeta, no hadíamos estrada, Ia Arre Fere, lunei bele prevena inundação, Benjira Udan Monorai. Hanoi idade, hanoi akar de halabé, dalangnatubar dia, perbena, Dr. Lingua Mestre, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL